Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações. A disponibilidade, qualidade e profissionalismo. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O Senhor é teu pastor, sei que nada te gerai. O Senhor é teu pastor, sei que nada te gerai. Ele guia o meu andar, sem medo avançarás. Confiarás em verdes fracos relevas e em teu olhar sucedas, acaiçando o teu olhar. Confiarás em a minha escura nas tuas pontes, deixar a minha vida cheia, a minha taça transbordar. Que nada te gerai. Que nada te gerai. Redore o céu 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 Redore o céu